Esta é a chamarrita Bli-Bla-Blu A cantiga açoriana acha-lhe um certo fervor Traz os choros das viveiras e as mágoas do nosso amor O primeiro desafio nas ilhas dos Açores Foi entre o mar e o vento porque os dois são cantadores A cantiga açoriana tem um outro não sei quem Que nasce dentro da alma e cá fora ninguém vê Esta é a chamarrita Bli-Bla-Blu A cantiga açoriana é tão fácil de afinar Basta ouvir os corações, ouvir o vento e o mar Vamos lá fazer aquela voltazinha Vamos acertar os passos para a chamarrita mandada A cantiga açoriana acha-lhe um certo fervor Traz os choros das viveiras e as mágoas do nosso amor A cantiga açoriana acha-lhe um certo fervor